E como vocês viram logo antes do programa, eu acabei de participar do Família Record, o amigo secreto mais legal da TV brasileira. E sabe quem tava lá também? Só que sem participar e sem ganhar nenhum presente, o Paulo Vieira. Eu, por favor... Você foi pra fazer o que lá mesmo, Paulo? Eu tava lá porque essa família é muito unida. Gostou? Se sentiu importante? Ah, eu me senti muito. O pessoal vai ver na matéria. Vamos dar uma olhada agora. Fim de ano, gravação do Família Record. E quando a gente pensa fim de ano, a gente pensa o quê? Hoje é um novo dia de um novo tempo que come. Você não pode ficar aqui. Mas, pera, eu sou dessa família também. Roberto Jusso, o cara que todo mundo sonha em ser tirado por ele. Por que essa fama, Jusso? Eu não sei, porque eu dei alguns bons presentes, né? Com gosto, né? Eu não economizo, eu dou presentes bons. Eu não faço grandes surpresas, as coisas de quadro, as coisas que eles fazem. Mas eu dou presentes bons. E as pessoas querem. Fábio. Olha lá, tá dando tchau pro Zezé. Fábio. Nem olhou pra cá. Vou mandar uma mensagem pra ele. Mandei mensagem pra ele aqui, dá tchau pra mim. Eu acho que ele tá com vergonha de dizer que é meu amigo. Que eu não fui convidado nem pro amigo doce. Fábio, já não me dá tchau. Se ele não me der um tchau, eu vou jogar uma praga. Ele vai ganhar um presente tão bosta, tipo sabonete. Corre, gente. Olha lá. Fábio, olha lá. Te vi sim aí, você. Ele me viu sim, olha lá. Você deu o que de presente? Eu dei uma viagem pro Peru, com um hotel e um curso de culinária pra Milena Toscano. Sem dúvida, o melhor presente da noite. Tá todo mundo comentando. Aí você ganhou o que? Eu ganhei uma caixinha de som. Não, peraí. Tem bluetooth. Mas não falaram pro menino que era de cem reais? Não, mas ela é a prova d'água. Ah, entendi. Quer dizer que se eu te der um sabonete a prova d'água, tá valendo também. Olha, eu achei maravilhoso o presente. Eu sei o que você achou mesmo. Você, inclusive, deve ganhar um desse igualzinho no teu amigo secretário. Nem sou, hein, Sabrina. Qual foi o melhor presente até agora, na sua opinião? Apesar dele ser o mais brincalhão, o Porchat sempre me surpreende. Eu queria muito ganhar essa viagem pro Peru. O Fábio deu uma viagem pro Peru, ganhou uma caixa de som. A risada é demais. Aqui na Família Recorda, o pai seria quem? O Faro, que é o mais velho de todos nós. E a madrinha é o Geraldo Xireque. É um negócio bom quando a gente se encontra, se diverte. Pena que não serve uma bebidinha, não faz um coquetelzinha, tudo a água só. É ruim. Ano que vem, é meu objetivo, já tá no meu quadro, estar no Família Record. Qual conselho você me dá? Sai de perto do Pochat, isso vai te levar pro buraco. Sabe com quem que você se junta? Com quem? Junta com o Faro. Quem manda na Record é o Faro. Você que é um cara sincero, qual é o presente mais bosta que você viu aqui hoje? Ah, livro é p***o, né? Por favor. Caixa de som achei ruim também, hein? Bicho, ele olhou pra mim, eu vou contar pra você. O Fábio Borjá tá puto, que ele ganhou uma caixa de som. Gugu, fui contratado agora pela Record. Qual é o conselho que você me dá pra eu estar aqui o ano que vem? Trabalho. Trabalho, trabalho. Mas eu não tenho nem estrutura pra te tirar. Se eu tiro o Gugu, eu tenho que fazer empréstimo. Não, quer isso. Xuxa, você educou o Brasil no querer, poder e conseguir. O que eu preciso fazer pra estar na Família Record o ano que vem? Eu acho que você já tá, você que não viu. Pois então, o ano que vem, eu vou já focar a minha mente em você me tirar. E aí você me dá o café da manhã? Não precisa nem ter presente. Eu abro, tenho um pão e uma maçã. Tá bom. Aí você canta quem quer pão e fechou. E aí a gente faz quem quer pão. Tá fechado? Fechado. Te amo. Obrigada. O Fábio, você tirou quem? Eu tirei Milena Toscana, ele me tirou, ganhei dele. O que você ganhou dele? É uma caixa de som maneiríssima, com a prova d'água. Rapaz, você ficou um pouco tenso quando você tirou o Fábio Borjá? Um pouquinho, né? Porque o Fábio é uma pessoa, eu conheço, mas não conheço tanto e admiro muito. Então a gente fica querendo agradar. Mas eu queria achar alguma coisa que ele usasse muito. E que não fosse uma coisa repetida, que ele tivesse muito na casa dele. Eu arrisquei. E eu gosto muito de música, acho que todo mundo gosta. É uma coisa que dá pra você usar o tempo todo. Então, fiquei feliz. Não tem uma gente que você tira e dá a impressão que você vai ter que fazer empréstimo? A Xuxa. Eu não queria tirar a Xuxa. Meu maior medo era tirar a Xuxa e o Gugu. Porque pra Xuxa eu ia dar uma criança homem. Que é a única coisa que ela não tem. É só que eu ia estar empréstimo. Pra Xuxa eu ia dar uma criança empréstimo. A Xuxa eu ia dar uma criança empréstimo. Eu já sangra a Xuxa.